Crie um espaço sagrado ou um local de poder para ajudá-lo a explorar. Há uma transformação acontecendo, e um espaço de proteção enquanto você cresce irá ajudá-lo de várias maneiras. Essas lugares especiais permitem que você tenha um espaço seguro para explorar seus talentos e suas habilidades. Todos têm anjos, guias e guardiões que estão com eles para ajudar com as forças invisíveis da luz. Encontre ou crie um lugar especial que lhe permita conectar-se mais facilmente com esses seres amorosos. Essa transformação que você vem experienciando trouxe muitas mudanças. A mudança nem sempre é fácil, é melhor aprender a deixar de lado o que precisa ser liberado para que você possa seguir em frente de maneiras melhores. Coisas melhores começarão a aparecer em sua vida. Realmente não fica mais fácil ou melhor do que isso. A orientação dos anjos é que crie um espaço sagrado para você e seu trabalho para se sentir seguro para explorar, reconectar-se e transformar. O cuidado pessoal é importante. O equilíbrio é importante. Especialmente durante esses tempos de mudança, quando você tem um espaço sagrado ou dois. Eu gosto de criar um no interior e um ou dois no exterior. Quanto mais você utiliza esse espaço, mais você se torna consciente de quem você realmente é. E quanto mais consciente você se torna enquanto vive no mundo, mais o mundo se torna mais compassivo. Amor e bênçãos, Sharon e os anjos.